Senhores passageiros, decolagem autorizada, aqui quem fala é seu comandante Kaiser, obrigado por voar pela Kaiser Hobby Fala galera, tudo tranquilo? Espero que sim Hoje 5 de agosto de 2022, estou aqui na rodovia estadual LMG 760 Esse sentido que eu estou indo aí, sentido Cavagrande Timóteo, onde o carro está passando embaixo aí, está na imprimação Vou pegar uma partezinha do asfalto aqui de uma camada marota aqui, depois que eles vão vir e fazer mais Logo aqui na frente está a entrada para a Fazenda Lagoa Dourada Aqui está top, a última vez que eu estive aqui não estava assim, estava diferente Pessoal, falta aí aproximadamente 11 quilômetros para chegar na MG 320 Daqui para trás, que ela ficou, aproximadamente 6 quilômetros Então está faltando aí mais aquela parte lá de... aqui acho que é 5 quilômetros Mais aquela parte lá de Cavagrande, aproximadamente 11 quilômetros para terminar Para fechar, e já tem 41 no asfalto Eu acho que no final aí vai economizar uns mil metros, aquela parte lá que não vai passar no posto Dar aquela volta no posto Ponte Alta lá, que vai ter a variante, vai ser uma reta ali, a variante Viver de Mudas Vai ser top demais, vem comigo aí Essa parte aqui, a última vez que eu estive aqui não estava no asfalto, agora já o carro já está passando no asfalto aí E os carrinhos, os carrinhos estão andando rápido aí Show de bola, né? Logo aqui na frente Aqui, logo aqui, o carro passando aí agora, a entradinha que vai para Fazenda Lagoa Dourada Areal Fazenda Lagoa Dourada, o nome certo acho que é esse Aqui na frente tem a... vou virar um pouquinho aqui Olha que bonita essa parte aqui, vou levantar um pouquinho Aqui logo na esquerda está a Fazenda Peçanha, né? Tem a ponte Peçanha, Fazenda Peçanha Agora são 13h37 da tarde O sol está se pondo Eu estou indo... O sol está ficando para trás aí Tanto é devagar, o carro vai me ultrapassar aí Vamos indo aqui Vamos até ali na Fazenda Lagoa Dourada para vocês verem essa parte Vamos descer um pouquinho mais aqui Vamos descer um pouquinho para ver como que está o asfalto aqui Aqui tem uma camada, né? Eles vão colocar outro, são duas camadas de 5 centímetros cada Que está sendo colocado Está show de bola, né? Tem um pessoal aqui, vou mostrar a galerinha ali trabalhando ali Mostrar ali, parei no sol aqui que eu não estou vendo nada Pessoal Galerinha ali, tem o caminhão comboio do Rodrigo ali As máquinas aqui, está vendo? Estão tirando terra, né? Terra de fazenda, tirando um pouco aqui desse morro Dá para ver até melhor Vamos olhar para lá para vocês verem Tirando a parte aqui, fica top, né? Show de bola Olha aí, o pessoal aqui está trabalhando aqui Levando terra para lá, para os locais que estão precisando aí, né? Levando a terra de empréstimo Aqui na frente aqui está o Rodrigo fazendo a manutenção Abastecendo aqui, caminhão Caminhão não, né? A máquina Está aí Estão aí Parece que é o Ronaldo Olha, olha o Rodrigo ali Gente boa demais Vou colar nele aqui O Ronaldo está ali O Ronaldo também Show de bola Galerinha aqui é boa de serviço, tá? Muito boa de serviço Gente boa Está aí Está na manutenção Comboio aí E o serviço aqui não para não, tá? Não para não Eu também não paro, né? Vamos continuar aqui nosso trajeto aqui Até ali na ponte Peçanha ali Então, essa Rodovia sai lá de Cava Grande Vai até na Sai de Cava Grande Vai até na MG 320, né? Que é lá em São José do Goiabal E depois mais 6 quilômetros Chega na BR 262 Aqui na frente está A entradinha da Fazenda Lagoa Dourada Última vez aqui, ó Está em uma camada aqui, ó Uma camada de asfalto Depois vai vir mais aqui, ó Show de bola, né? Top demais Vamos parar ali na sombra Para fazer um videozinho Terminar Finalizar esse video aqui, ó Vou virar para cá Ele dá o Ribeirão Sacramento Ribeirão Sacramento Está ali É isso aí, galera Passando aqui Vou parar na sombrinha aqui, ó Show de bola, né? Está ficando aqui, ó Só atualizar o ponto de recolagem aqui, ó Olha o Ribeirão Sacramento Sacramento aí também, ó Está fora da casa, né? E ali é a ponte Peçanha Show Muito show Fazendo a Peçanha ali Agora nós vamos virar aqui De frente para o sol aqui, ó Gostou do video? Dá o like Se não é inscrito no canal Se inscreva Olha que bonito aí, ó Está seco, né? O eucalipto lá está verde Valeu! Abraço! 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.